Olá pessoal da Dobra, o Diego Sanches, fotógrafo viajante. Vim aqui hoje com mais uma dica, um bate-papo, né? Contar um pouquinho de toda essa vivência que eu tenho nessa vida de fotógrafo, de atleta. Hoje eu vim falar especificamente de desafios, né? Para mim o maior desafio é uma prova. Então hoje eu vim falar um pouco sobre prova de ciclismo, o que que acontece, como que funciona, né? Para vocês terem uma noção aí de como que é esse universo e o que que acontece para a gente se superar, para ter esse desafio vencido. Vamos lá? Se liga nas imagens. Primeira questão aí é a ansiedade que a gente fica, né? Pré-prova, a questão de tudo que a gente arruma, de hidratação, de alimentação, como que vai ser, se vai ser sol o tempo todo, se vai chover, se não vai. Então isso tudo faz a ansiedade aumentar ainda mais. Como de praxe, vocês podem ver eu colocando da largada, eu sempre largo por último. É uma estratégia minha, como eu não vou muito com o intuito de pegar pódio, mas sim de completar a prova, de gerar o material de vídeo, né? Para os organizadores, a minha ideia é largar por último e com o tempo aí eu ir pegando as posições. Como minha modalidade preferida é o mountain bike, esses trechos mais técnicos das provas é o que eu mais gosto, assim, que a gente chama de single track, são essas trilhas e aí tem essa questão também dos obstáculos naturais, isso tudo aumenta a adrenalina e a gente até esquece do tanto que a gente sofreu durante a competição. E é hora que é assim, ó, praticamente você, sua bike, seus medos, anseios, dificuldades, desafios. É isso, minha psicóloga vai apresentar para vocês. É isso, minha psicóloga vai apresentar para vocês. É isso, minha psicóloga vai apresentar para vocês.